Pessoal, nós estamos aqui agora Já chegamos aqui à frente do castelo Eu vou mostrar o castelo agora Esta é a entrada Tem ali esta igreja Eu acho que hoje vai ter um casamento qualquer aí Então vamos subir e vamos lá no castelo Mas a gente não é por aqui não Não é por aqui não É Só abrir o lugar de passar pelo meio das coisas né Papai, me deixa dizer como é que eu não ia Mas vinha aqui ó Eu não subia em cima Então Davi, o que está achando do primeiro tempo? Olha o castelo Meu pai disse que... O galerinha Galerinha Meu pai disse que é sempre que a minha A minha é boa Olha o castelo A bandeira de Portugal Vai, tira aí Vai, tira aí Vai, tira aí Eu vou tirar não Eu vou ficar aqui Eu vou ter foto aqui Eu vou ter foto aqui Aqui é a entradinha Aqui é a entradinha Vamos entrar pessoal Vamos entrar pessoal E também aqui tem uma exposição aqui sobre o... Polícia Ibérico Vamos subir também Tem que pagar primeiro pra entrar cara Tem que pagar primeiro pra entrar cara Eu pagar? Sei que tem que pagar pra mim Já que paguei o almoço Pessoal Pessoal Já entramos aqui dentro do... Do castelo Eu... Eu filmei naquela primeira parte Era... Era a história do castelo Vocês dão uma pausa E... E leiam Né? Se ler faz bem a vida também Pra mostrar o... O castelo aqui é muito fixe Esse castelo aqui é muito fixe Suas muralhas Na verdade o castelo é suas muralhas né Não é rio, filha. É um laguinho, né? Artificial. Pode meter o dedo? Não, filho. Só pra ver. De novo, pai. Mas tinha uma foto ali. Aqui eles estão fazendo escavações pra recuperar. Que eram casas, né? Era onde eles dormiam, habitavam. Mas deteriorou-se. E agora eles estão fazendo aqui as escavações. Se dá pra descer por aqui, dá pra examinar mais ou menos. Mas não dá pra entrar lá, né? Se não, já imagina. O peso do menino aqui em cima. Esses bloquinhos vai tudo ao lixo. Olha lá a entradinha. Já derrubaste as coisas aí, gente. E era um castelo árabe. Eram os mouros, né? Quando eles invadiram aqui a Península Ibérica. Depois... Eles foram tirados daqui a força pelos reis de Portugal. Dom Henrique e a turma deles. Sabe que aqui eles dizem uma frase muito bonita aqui. Ah... Gente, quem não podia passar aqui. Passava. Não, não. Ah, ricos ibéricos. É que o povo é os ibéricos, né? Ah, ricos ibéricos. Não se governam e não se deixam governar. E é verdade. Aqui ninguém governava esse povo não. Esse povo é mais... Tinhoso. E o que? Nós não chegamos bem aqui não. Ah, mas entrou lá sim. Então vamos lembrar. Aqui não estava dedicado, lembra? Tava. Era só envolta. Meu filho, e a canela está melhor? Não. Não, aí não pode. Cuidado. Cuidado de cair novamente. Aqui eram os cômodos, pessoal. Os cômodos das pessoas onde eles não viam. Aqui está bem estragadinho, né? É uma casa. Isso aqui é tira de pedra. Usavam barro para... Eles já habitavam, né? Rapaz, vamos entrar dentro aqui e eu? Hã? Eu quero entrar dentro aqui. Agora vamos entrar daqui a pouquinho ali na exposição do Ulisse agora. Espera aí, pessoal. Já voltamos. Agora vamos entrar aqui na... Cuidado de cair. 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 Cuidado de você também, né? Ah. Na exposição... É só aí os primeiros que é pior. Pera aí, Dani. Pera aí. Na exposição do Ulisse Ibérico. Que é o... Que é o maior felino aqui da... Da pente de cilibríaca. Vamos ver, né? Aqui está... Está vivendo extensão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não convém falar muito alto porque aqui é uma exposição, pessoal. É só o vídeo, né? É? É? Dani, aqui é o gato. Vem ver o gato aqui. Eu vou ver. Olha as crias, pessoal. E são vivas. Não. Olha como o meu... É como o nosso gato... O nosso... O nosso... O nosso... Olha lá embaixo dele. 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 E como os portugueses não são parvos nem nada, tem ali já meteram um restaurante ali no meio do castelo, café, um bar, o que quiser comer? Dá a mãozinha pra gente ir lá ver, subir no castelo. Pessoal, aqui que é o palco principal dos malucos. Agora nós vamos subir na muralha, uma muralha muito feita, que eu gosto muito de lá. É uma muralha muito feita, olha lá a muralha lá atrás. Grande muralha, grande muralha. Pessoal, esse esforço todo também está tão ofegante. Eu mereço muito like, faz muitos likes. Eu coloco uma meta de like. Tô a brincar. Pessoal, dá um like aí, subscreve aí se você tá assistindo. A gente precisa aí de mais inscritos aí. Ai meu Deus, Daniel. E a gente tem que tá com... Até o Daniel tá se esfolando todo aqui, coitadinho, pra fazer o vídeo. Ó, só pode virar as pedras. Até real. Agora vai saber se o povo sofreu. Olha pra fazer. Até os picados das pedras. Vai com cuidado, vá. Subindo. Subindo. Segura direitinho. Daniel contando. Meu filho, esses filhos são inteligentes demais. Cuidado, hein. Ontem tem dois anos e já tá contando em tudo já aqui. Jeová. Aqui, aqui. Abençoa, senhor. Davi, abrão. Calma, Daniel. Vamos ajudar aqui com o Davi. Pra Davi não, hein. Vamos ver. Sobe. Aeee. Vem cá. Exposição. O que era as coisas antigamente no castelo? Ali, aqui. Vai lá embaixo. Vamos olhar. Vamos olhar lá embaixo. A quebrada Peraí que eu vou entrar sem você Olha lá a cidade Pera Ele vai querer descer Vem cá E assim os moros via O que se passava por aí O Brasil é bonito Mas aqui é lindo também Olha lá a vista disso Olha lá a vista disso Acho que dá pra ir lá por fora também Dá pra ir lá por fora também Olha lá o castelo Nós somos aqui os vigias do castelo Davi Nós somos os vigias do castelo Davi É ou não é? É, vai dessa aí Somos soldados do castelo Estamos a olhar se tem tropas inimigas Com cuidado Segura Davi Pra não escorregar ele na escada Davi, pelo canto, tá? O mal só aqui com criança é complicado Porque aqui Pelo canto, filha Dá a mão aqui, papai Dá a mão, por favor E desse jeito Descidendo assim E descer E ficar vendo O que é isso? Eu peço O que é isso? É É Eu amo que o que é isso? Eu amo que o amor Eu amo mais e o amor Eu amo as coisas Eu amo que o amor Eu amo que o amor Eu amo que o amor Mãe, sobe aqui em cima. Aqui é onde os garrinhos andavam aqui com as flechas, aqui a espera da malta aí, se defendiam, né? Pai, estão vendo aquele hotel? Não vi a canalha aqui? Levar uma flechada. Levar uma flechada depois. Está aqui, Danilo. Sobe aí, mãe. E olha aqui, olha. As laranjas. Sim, eu sei, Danilo, eu sei. Vai. As muralhas. Ali, espera para mim, filha. Eu gostei daquele pátio. Aqui, aqui. E o pai depois querendo ver aqui. Você é uma escadaria, filha? Escadaria para onde? Olha lá, pessoal. Pessoal, esse rapaz está muito... Aí não, Davi? Não, vamos. Não vai descer já aí. Vamos gravando aqui, pessoal. Isso aqui é muito bonito. Os portugueses têm um... Tem um mundon. É isso que eu falo. Ele vai abrindo o caminho. Não vou lá. Ele quer ir caindo na beirada. Esse é o nome. Não falou depois. Que dá acesso à cidade. Davi, tá vendo? Por que vai para ali? Cuidado. Pode haver aqui, né? Você que não quer haver aqui em cima. Olha a igreja. Não vai lá não, porque tem casamento lá hoje. Olha, pessoal. Eu também estou meio ofegante assim. É porque... Tem uma rinite terrível aqui. E estou atacado hoje. Eu quero ver aqui. Vamos ver se eu não passei melhor. Você faz depois de dar outro lado lá. Não, já está bom. Não vou subir mais não. Se eu parar essa merda... Olha lá, pessoal. Aqui também... São outras... Escavações também. Estão fazendo escavações aqui também. Já fazem muitos anos também. Estão fazendo escavações. E aqui em Silvius é uma coisa... É uma coisa engraçada. Eu trabalhei... Trabalhei aqui um dia, sabe? Um tempo. E... E é engraçado que eu cheguei. E eu estava indo... Eu fui lá na... Lá na... Lá na... Como não é aquilo? Perto da prefeitura. Aqui de Silvius. E cheguei lá, né? Estava fazendo... A instalação da rede de esgoto. Estava arrumando, né? E quando chegava estava arrumando... É... Toda hora que eles metiam a... A porcaria da... Da escavadora a escavar... Um buraco... Aparecia um artefato. Então eles levavam pra lá o quê? Levavam lá o... O arqueólogo... E a obra parava. Então quer dizer... Um... Um metro... Dez metros de... De cano... De tubulação de... Coisa... Demorava dias e dias... Porque... Cada vez que escavava... Aparecia uma louça... Aparecia... E não podiam estragar... Porque... É patrimônio público, né? Calma... Depois que vem pegar esse menino aqui... Vai! Arraca o menino... Vai! Aqui no esposo... Eu sou muito! Agora estamos aqui... Posso! No barzinho... No restaurante aqui do Coisa... Vamos tomar um suquinho de laranja... Vamos tomar aqui... É... Eles vão tomar um suquinho de laranja... Eu já... Já ultrapassei, né? A minha cota calórica de hoje... Toma! Vem... E... Pra mim só agora uma jantinha... Só uma sopa... E... Tomar uma aguinha... Eles vão tomar um... Um suquinho de laranja... Já vou mostrar pra vocês já... Ai não! Depois de uma... Andadinha... Um suquinho de laranja... Não põe a mão não... Tira a mão do gelo... Ele quer pegar laranja, Danilo... Ele quer o gelo... Ele come gelo... Hummm... Tá gostoso? Ele precisa pegar outro... Bebe filho... Deixa... Acho que ele bebe isso tudo... Bebe sumo... Hummm... Davi... Fresquinho, hein? Cuidado de virar o copo... São os grandes degagens... Tá gostoso? Um calor desse... Um sumo gelado... E daí tá docinha e laranja... Tá docinha... É o melhor suco do algarve... Nossa... Suquinho de laranja... Falou com... Com... Vá... Até mais, pessoal... Ele agora tá aqui comendo gelo, gente... Como é que é possível uma coisa dessas? Gosta de gelo, Daniel? Mãe, eu... Mãe, eu comia quando era quinhosa... Mais ou menos... Olha lá, olha lá, gente... Olha lá, gente... Olha só... Não engorem... Chupando gelo... Ai, acabou... Vou tirar outro, peraí... Como é que é possível isso, pessoal? Toma... Abre mão, abre mão... Olha só, olha só... Mostra lá pra câmera... Cuidado, Daniel... Tem medo de engasgar... Com o jeito... Vá... Pessoal, vou te falar uma coisa... Tá gostoso? Acho que é... É vida patrão... Depois de uma cozinha do verão... E... Andamos aí... Trabalhando tanto... Agora é um tempinho pra gente... Passar com os moços também... Faz parte também a família, né? Mãe, eu... É, pessoal, digo... Dá um like aí que é pra gente só... Passear... Não, não, não... Enfia o dedo no suco... Não, não, não... Dá um like... Dá um like pra gente só passear só... Olha... Vou mostrar o lugar... Os lugares pra vocês... É verdade, só... Tô a brincar, mas... Dá um joinha aí... E subscreve aí... Agenda aí... Pessoal... Isso aqui é as mesinhas... Onde os moros jogavam a carta... Jogava carta de ó... Carta de dominó, pessoal... Aquele é o pre-cloud do povo... Tá vendo? Aqui já é fora do castelo... Aqui já não é... Não faz pertence ao castelo... É como se fosse o castelo... Mas é... É as muralhas, né? As muralhas do castelo... Aqui é mesmo o interior... Tem Portugal... Mas é muito fixe... Uma cidade que tem tudo... Tem escola... Tem creche... Tem trabalho... E é turismo o ano inteiro... Pessoal, então... Esse foi o nosso rolê... Vocês aí... É... Dá um joinha... Curte aí... Compartilha aí... Nas suas redes sociais... É... Nossa... Nossa voltinha... Mostrando aí... A cidade de Silvis... E foi isso, pessoal... E... Quando for essa semana... Vamos mostrar mais coisas aí... De quarteira... Aqui da... Da zona... Aqui do Algarve... E quando for pra... Quando tiver de férias... Por aí... Vamos lá pra Lisboa... Vamos pro cenário... Vamos dar umas voltas legais aí... Então... Fica com Deus... Até mais...